O módulo 1 do curso a continuidade na direção artística para cinema, televisão e internet é direcionado especificamente para o aluno que quer conhecer a profissão do continuista. Nele nós faremos um resumo dessas características, como elas se relacionam com os diversos departamentos do audiovisual, a direção, a direção de fotografia, a direção de arte, figurino, maquiagem e principalmente a montagem. Portanto, nós faremos quatro aulas, duas delas teóricas, onde nós trabalharemos textos de cinema, televisão e os direcionados para a internet e verificaremos quais as diferenças dessa mídia e se elas interferem ou não no trabalho do continuista. As duas últimas aulas serão práticas, numa delas nós filmaremos uma cena e a outra nós montaremos a mesma cena, faremos todo o processo do continuista até a montagem. O curso começa dia 7 de maio, sempre aos sábados, aqui na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Venha conhecer essa profissão do audiovisual e saber o que significa continuidade na direção artística.